Criado para que os empregadores possam comunicar ao governo todas as informações sobre os trabalhadores, o E-Social reúne dados como contribuições previdenciárias, folha de pagamento, acidentes de trabalho, aviso prévio e FGTS. De acordo com o Ministério da Economia, já são mais de 23 milhões de trabalhadores cadastrados. O E-Social foi dividido em quatro grupos. Já estão no sistema as grandes empresas com faturamento no ano de 2016 acima de 78 milhões de reais. E aqueles que no mesmo ano tiveram receita até 78 milhões de reais e que não são optantes do Simples Nacional. As micro e pequenas empresas, empregadores pessoa física, exceto doméstico, o produtor rural pessoa física e entidades sem fins lucrativos, tem até o dia 9 de abril para concluir o cadastro. A estimativa é que 4 milhões de empresas entrem no sistema. Depois dessa etapa, faltam ainda novas fases para a transmissão de todos os dados. Agora nos três meses sequentes, abril, maio e junho, nós estamos pedindo que esses empregadores insiram no E-Social as informações dos trabalhadores que já estão vinculados à empresa. Então, aqueles trabalhadores que já estão na folha de pagamento já serão inseridos o cadastro deles, de cada um desses profissionais no ambiente do E-Social, até o mês de junho. Então, a partir de julho, nós começamos a fechar a folha de pagamento desses profissionais, desse grupo de trabalhadores que vai estar no E-Social. A ideia é que a plataforma do E-Social esteja totalmente implantada em 2021. A grande vantagem do E-Social é que para fiscalização pelo governo, eles têm uma quantidade de dados num único sistema, num único programa. Antes, eles tinham toda essa mesma base de dados, mas parte impressa e parte eletrônica, e essa parte eletrônica era dividida em várias obrigações, algumas mensais e outras anuais. O E-Social é uma ferramenta poderosa no sentido de desburocratizar essa relação entre o empregador e o governo. Então, ele traz vantagens para todas as partes. E para o governo, sem dúvida, é que nós temos uma informação com uma qualidade muito maior. Permite a geração de políticas públicas, planejamento de políticas públicas com mais assertividade. Além disso, uma grande morte do E-Social também é em relação à possibilidade de combater as fraudes previdenciárias, que é uma grande sangria do sistema. Hoje, a gente tem uma estimativa na ordem de 52 bilhões de fraudes previdenciárias por ano. E o E-Social visa, dada a sua estrutura de construção, coibir esse tipo de infração.